Entre os jovens da sua idade aqui na região, a maioria pensa igual você ou diferente de você? Não pensa, não pensa, irmão. Isso que é foda. Vocês estão conseguindo entender qual é a questão aqui? Você falou que não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Mas as pessoas, elas nem param pra pensar se elas querem ser ajudada. Eu falo porque eu tenho amigos, eu tenho... É, mas é isso que eu tô perguntando. Se você troca uma ideia com seus amigos... Ó, vamos sentar aqui e vamos trocar uma ideia. Eles topam, eles topam. Mas, no final dessa ideia, você acha que os caras vão concordar com você? Concorda, concorda, concorda. Não, o Sando tem razão ali e tal. Concorda, concorda. Eu falo na prática porque eu tenho amigos que são assim. Eu tenho um grande exemplo de dois amigos. Um de Paripa e um de Coutos. O de Coutos ia ser jogador de futebol. O cara joga muito, talento nato. Mas não conseguiu ser jogador de futebol. Por quê? Porque acabou indo pra vida da bebedeira, curtição, paredão todo dia. Até hoje eu tenho aqui uma mensagem com ele. Eu falo, mano, eu dou conselho a ele sempre. Todo mês, toda hora que eu vejo ele postando um status, dançando. Eu falo, mano, você tem 21 anos. Acorda pra vida. Tá ligado? Vai buscar algo pra você e que vai mudar a vida de outras pessoas. Eu sou cristão, eu não sei qual é a religião, se acredito ou não, de vocês. Mas assim, eu acredito em propósito. E aí você pode ser religioso ou não. Mas você tem que entender que cada ser humano tem um propósito. Se ele não tiver o propósito, ele não tem por que existir. Ele tá vivendo à toa. A pessoa às vezes entra em depressão porque não tem propósito. Então eu tenho um propósito na minha vida, que eu acredito, que é de correr atrás pra mudar a vida de outras pessoas. É o papel do político. A política serve pra isso. Você mudar a vida de outras pessoas. Literalmente. Eu tava até estudando ontem sobre os 15 mandamentos do ACM avô. Do avô de ACM Neto. Ele tinha 15 coisas que ele falava que todo político tem que fazer. E ele fala também que o poder, ele é uma... O poder, ele é uma arma de mudança. A política e o poder é uma arma de mudança na vida de outras pessoas. Então, se você não souber utilizar da inteligência e de estratégias pra conseguir mudar pro bem a vida de outras pessoas, você vai ser um inútil. Entendeu? Então eu acredito muito no propósito. É por isso que eu faço o que eu faço. E esse amigo meu, eu sempre falo com ele, mano, você tem um propósito, pô. Se você virasse jogador de futebol, quantas vidas você ia mudar? Você ia mudar a vida da sua família? E o nosso propósito, aí tá um detalhe. O nosso propósito, eu não sei se vocês já pensaram assim, ele tá ligado não apenas no presente aqui, porque a gente pensa muito no presente, no agora, né? A gente pensa, tipo, aqui. O que é que a gente pode mudar do passado? A gente vive muito no mudar o passado, a gente não consegue. O que é que a gente pode mudar do presente? A gente pensa muito nisso também e acaba entrando no pessimismo de caramba, não tem como mudar. Porque não tem, mano. Não tem. Você fizer algo agora, você só vai mudar no futuro. Então o nosso propósito, ele tá ligado ao futuro também. O meu propósito, o que eu tô fazendo hoje, vai influenciar a vida do meu filho, pô. Tá ligado, mano? Se eu não tiver uma vida digna, com uma estrutura familiar, tiver um filho e esse filho não tiver estrutura, eu tô impactando na vida do meu filho, que vai impactar na vida do meu neto, vai impactar na vida de toda uma família. E vai gerar pessoas inúteis. Então o propósito que eu tenho hoje vai mudar o futuro de outras pessoas que eu nem sei que existe ainda, que nem sei quem vai ser, não conheço. Quando eu tiver um filho, eu vou conhecer o meu filho. Papo muito louco aqui agora, eu vou conhecer o meu filho. Mas hoje, eu não faço a mínima ideia de quem vai ser meu filho ou minha filha. Mas o meu propósito já tá mudando a vida dele. Entendeu? E já tá mudando a vida de outras pessoas futuramente, caso eu consiga um espaço de poder dentro da sociedade. Então tudo que a gente faz aqui vai mudar lá na frente. Eu sempre converso com ele, eu falo, irmão, se você mudar sua vida hoje, você tá mudando a vida de uma geração, pô. De todo mundo. Porque daqui a 100 anos, ninguém mais aqui vai ser lembrado. Mas vai ter nossos filhos, nossos netos. E a depender do que a gente faz hoje, os nossos filhos e nossos netos vão ter uma vida mediante aquilo que a gente fez aqui no passado. Se eu fizer história, o meu filho vai ser filho de um cara que fez história. Se eu fizer merda, o meu filho vai ser filho de um cara que fez merda. E isso muda muita coisa. Isso muda muita coisa. Porque hoje, eu estar na política e eu lutar pelo que eu acredito tem muito a ver com tudo que eu passei na comunidade que eu fui nascido e criado. Tem a ver com toda a experiência que eu tive vivendo coisas que a maior parte da população vive e não tem coragem de falar, não tem coragem de fazer e de ir pra cima. Entendeu? Então, eu sempre converso com ele. E eu tenho outro amigo que já é mais consciente, que tá lutando no boxe, tá no esporte, saiu da vida de curtição, bebedeira, e tá focado no objetivo dele. Então, você tem duas características de população. Você tem aquela mais consciente e aquela inconsciente que precisa de ajuda. A população inconsciente precisa de ajuda. Engraçado, né, cara? A esquerda tá no poder hoje aí e a esquerda tinha um propósito bonito na época da ditadura, né? Os caras queriam libertar o Brasil. Muita gente que tá no poder aí é filho de quem queria mudar o país, né? De quem queria melhorar o país. É verdade. A política mora corrompida, né? Eu tava pensando em um selo novo ainda. Cara, você pegar lá atrás lá, tipo, qual o propósito da Dilma? Eu tenho certeza que eram os melhores possíveis. Da Dilma, você fala... Ah, cara. Eu vou... Ó, ó. É, quando ela era jovem... A mulher é presidente de um banco, né? Entendi. Isso é absurdo. A mulher... A mulher... Dilma... Você não acha que na época existe o liderado e o líder. O liderado normalmente tem boas intenções. Nesse caso que a gente tá falando. A galera que queria sair da ditadura, a galera que queria um país diferente, tava com boas intenções. Pegar esses músicos, Chico Buarque, Caetano Veloso, você acha que esses caras não tinham as melhores intenções? Não, calma, calma. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Sabe por quê? Caetano Veloso. Uma vez eu gravei um vídeo batendo em Caetano. Vai devagar, porque não é mais... Acaba estar misturando as coisas. Eu vou começar pelo Lula. Eu não sei se você já viu um vídeo de Lula dentro de um jatinho falando que quer implementar um plano socialista de poder no Brasil. Você já viram? Eu já fiz isso já. Vocês nunca viram esse vídeo. Seria massa se a gente conseguisse colocar. Consegue pesquisar aí no YouTube, para a gente colocar esse vídeo? Lula fala, vídeo Lula falando que quer implementar um regime socialista no Brasil. Ah, isso aí todo mundo sabe. É o sonho do cara. Não, mas o que foi que a gente estava discutindo aqui? As intenções eram boas? Eu digo que não. Do líder das movimentações não eram boas.